A qualidade dos alimentos que estão na nossa mesa diariamente depende de diversos fatores. Do clima, da terra, do tempo de colheita e também de inovação. A biotecnologia, por exemplo, aplica ciência e tecnologia em organismos vivos. E parcerias público-privadas podem aproximar produtores e cientistas impulsionando o agronegócio e o melhor aproveitamento de alimentos. É isso que faz o programa Brasil Biotec do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Feijão, café e algodão resistentes a pragas. Alface com teor mais alto de ácido fólico. Gado que produz mais leite e com carne de melhor qualidade. Todas essas melhorias no campo são fruto de pesquisa em biotecnologia. E para fortalecer este setor, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação lançou o programa Brasil Biotec. O programa vai priorizar o uso de biotecnologia em áreas como saúde, indústria, meio ambiente e pesquisa marinha. Através da biotecnologia é possível obter produtos de tecnologia que nos ajudam a viver por mais tempo e de forma mais saudável. E a ter uma produção mais sustentável de alimentos e obter processos e manufatura industrial mais limpas e eficientes. e a usar menos energia, energia mais limpa em termos ambientais. O Brasil Biotec quer aproveitar as oportunidades e o potencial de cada bioma e melhorar a cooperação internacional neste setor. A ideia é promover a cooperação entre governo federal, cientistas, empresas públicas e privadas e produtores para o desenvolvimento de tecnologias. Criando acessos menos burocráticos e ágeis para que essas parcerias aconteçam, acreditamos que futuramente o Brasil poderá deixar de ser tão dependente de tecnologias oriundas de multinacionais, onde grande parte do investimento em biotecnologia, seja em estrutura ou em pessoas, não é realizado no Brasil. O Brasil Biotec, Criando Acessos, 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 Criando Acess